Um brasileiro está sendo procurado depois de matar a mulher e a filha no Japão. Elas foram assassinadas em casa. A suspeita é de que o homem esteja escondido no Brasil. A Interpol já foi acionada. As imagens de câmera de segurança estão no site da polícia japonesa. Anderson Robson Barbosa, de 33 anos, é considerado o principal suspeito da morte da esposa Manami Aramaki, de 29 anos, que é japonesa, e da filha Lily, de apenas 3 anos de idade. As duas foram assassinadas afacadas dentro do apartamento onde a família morava, em Sakai, na província de Osaka. Os corpos foram encontrados no dia 24 de agosto. Barbosa, que é natural de Londrina, no Paraná, está desaparecido desde o dia 22, quando, segundo a polícia, Manami e Lily foram mortas. Nas imagens divulgadas pelas autoridades, o brasileiro aparece andando pelo aeroporto de Osaka. A polícia acredita que ele pode ter fugido do Japão após cometer o duplo homicídio. O destino mais provável de Barbosa seria a cidade de Londrina, onde a mãe e outros parentes dele continuam morando. Em nota, a Polícia Federal informou que já foi comunicada pelas autoridades japonesas sobre o caso e que, inclusive, entrou em contato com a Interpol, o órgão responsável por monitorar a situação de suspeitos de crimes internacionais que estão sendo procurados. Apesar disso, nenhum detalhe da investigação foi repassado pelas autoridades competentes até o momento. O assassinato de mãe e filha gerou uma grande repercussão em todo o Japão, que tem a segunda menor taxa de homicídios do mundo. O caso também chama a atenção pela brutalidade. De acordo com a autópsia feita nos corpos, Manami levou mais de 10 facadas, principalmente no peito e na barriga, e apresentava marcas de ferimentos no rosto. Lily também sofreu ferimentos de múltiplas facadas. Obrigado.